Gente, sejam bem-vindos ao canal. Essas são as plantinhas do recebido aí que eu postei o vídeo. E essa aqui, consegui identificar ela. Essa é a velha Whiteprice. Me disseram que ela é a Whiteprice e ela veio sem raiz. Ela foi uma decapitação e hoje eu vou tirar aqui pra ver se... Olha só, gente. Ó. Começou a sair as raízesinhas. Eu deixei só ela por cima aqui, que como aqui tá chovendo, ela tá no tempo. Ela pega sol e chuva. Aqui do lado, vou atualizar as outras, ó. Foi aparado o gramado aqui, voou um pouquinho de grama pra cá e eu deixei. Olha só. Já estão todas enraizando. E as que estavam enraizadas já estão mais desenvolvidinhas. Vou mostrar ali mais uma, que já tá com pequenos botãozinhos. Olha só, gente. O tamanho da criatura, com dois botãozinhos, a coisa mais fofa. Quando florir, vai ficar fácil pra me identificar. E as outras, essa daqui tá bem desidratada. Não sei se vai pegar. Essa aqui está perfeita, já bem enraizada. Aqui já tá nascendo o novo, brotinho. Essa aqui, gente, até me deram a identificação dela. É muito linda. Parece a Horostax, mas não é. Mas a identificação dela tá lá no meu Instagram. Pra quem não segue o meu Instagram. É Sandra Ferraz KBR. Lá tem uma foto com o nomezinho dela, que eu coloco lá. Todas as minhas plantinhas com identificação, pra mim não esquecer. E aqui está as outras mudinhas, ó. E a plantinha balão, eu tirei as outras mudinhas em volta. Deixei só ela. Vou lá mostrar pra vocês como é que ela tá também. E a plantinha balão, gente, eu falei plantinha balão, mas é plantinha paraquedas. Bora lá ver ela, como é que ela tá. Olha aqui, gente. Essa é a minha plantinha paraquedas, ó. Essas folhinhas que estão aqui embaixo, é de uma suculenta. Que caiu e eu coloquei aqui pra enraizar. Mas olha só. Essa é a plantinha paraquedas. Que eu falei balãozinho, mas o certo é paraquedas. Tem a identificação dela também. Que eu já pesquisei alguma coisa sobre ela. Mas pra medida que ela for crescendo, eu vou mostrando mais alguns vídeos aqui pra vocês. E pra finalizar o vídeo, já que eu atualizei as plantinhas, olha só. Tamanho dessa arte floral, dessa linda aqui, olha. Coisa mais fofa. Um grande abraço a todos. Quem assistiu o vídeo até aqui, quem gosta desse tipo de conteúdo, se inscrevam pra tá assistindo mais vídeos. Sobre plantas e artesanato. E até o próximo vídeo com mais uma plantinha. Atualizando essas aqui mesmo, que vão se desenvolver mais. Mostrando o cultivo, o que que eu faço, o que que eu não faço. Obrigada quem assistiu até aqui. Quem assistiu e gostou do vídeo, deixa o like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.